Muito bem, alunos. Bem-vindos à aula 2 sobre o verbo to be. Vamos a alguns exemplos para você estar treinando sua pronúncia ao mesmo tempo em que vai entendendo essa mecânica aí de quando é que troca de sujeito e quando não troca de sujeito. Vamos lá. Repita comigo, por favor. Você notou que eu falei are you. Eu já estou acostumando você a fazer as conjunções que nós falamos na unidade anterior, tá bom? Então, não espere are you. É are you mesmo. Se adapte à conjunção porque você já já vai estar fazendo elas do mesmo jeito. Tá bom? Então, essa foi a primeira pergunta aí. Então, nessa primeira pergunta, eu quero saber se você é um aluno da Safety Diomas. Então, essa pergunta que tem are you vai responder I am, porque você é um aluno da Safety Diomas. Segunda What is your school? Então, a pergunta tem is. E aí, como é que você vai saber qual é o sujeito aqui? Your school. Bem, primeiro, eu estou falando de escola. Escola não é gente. E aí, você tem que ter essa tabelinha aqui toda hora. Tá bom? Você tem que escrever ela no papel e deixar ela com você. Porque você vai ver ela repetida às vezes até pegar isso. Então, eu não falei que he é o homem, she é a mulher e it é tudo que é abstrato? Então, aquela pergunta ali é do tipo is it ou what is it? Ou seja, ela não vai variar. Ela não está nem de verde nem de vermelho. A resposta vai vir para o it is. Tá bom? Só para você entender. Não se preocupa. Vamos só absorver a informação por enquanto. Isso tudo vai se encaixar naturalmente. Então, essa pergunta aí é como se fosse what is it? E aí, eu tenho que entender que escola é it. Que sua escola é it. E a resposta vai ser it is e o nome da escola. Na pergunta aqui de baixo, é uma pergunta com WH. Então, ela não quer confirmar nada. Ela quer saber o que é. Where are you from? Então, eu só quero saber de onde você é. Eu não quero saber se você é do Brasil ou não. E essa é a diferença. Essas perguntas WH, elas querem saber o que é. E as perguntas que começam com o verbo am, com o verbo is, com o verbo a, elas vão dar sim ou não. Então, quando eu pergunto de onde você é, você vai me responder de forma afirmativa. Eu sou de tal cidade. E nunca de forma negativa. Não tem como eu perguntar de onde você é e você me responder, olha, eu não sou de Belém. Não faz sentido. Tá bom? Então, essas frases aqui, a diferença dessa primeira para essas duas, é que na primeira eu quero saber se você é ou não aluno da SAFETY. Enquanto aqui eu estou querendo saber qual que é a escola e qual que é a sua cidade de origem. Tá bom? Dá uma lida também nesse texto. Lembra que eu falei que esses textos aqui vão te ajudar muito também. Essa outra pergunta. Eu estou dizendo que eu acho que você é um comissário e quero confirmar se você é ou não. E aí você vai me dizer, se você for, yes, I am. Se você não for, no, I am not. Ou ela vai dar uma afirmação ou ela vai dar uma negação. Já a próxima pergunta, what are you, eu não tenho a mínima ideia da sua profissão. E eu estou pedindo para você me dizer qual é. Se eu peço para você qual é a sua profissão, você vai me dizer de uma forma afirmativa. Olha, a minha profissão é essa aqui. E nunca, nunca, jamais de uma forma negativa, né? Qual é a sua profissão? Então, o que é que você é? Ah, eu não sou carpinteiro. Não faz o mínimo sentido. E é isso que nós estamos entendendo, né? Estamos estudando nesse primeiro, nessa primeira levada aqui sobre o verbo to be. Tá bom? Então, isso que está escrito aqui é tudo que eu falei sobre, como é que se diz? Sobre essas alternativas, não, não, alternadas. Quando alterna o sujeito na resposta. Tá bom? Então, olha esses dados aqui e estuda bem eles. Porque quando eu pergunto sobre você, aluno, é natural que você responda com o sujeito eu. Você é de Brasília? Eu sou, eu não sou. Você é do Brasil? Eu sou. Você é comissário, né? Tá vendo que é sempre você, eu, você, eu. A mesma coisa está acontecendo. A pergunta tem you, I. A pergunta tem you, resposta I. Tá certo? E aqui tem alguns exemplos em português. Você está bem? Sim. Eu estou bem. Agora, quando eu pergunto vocês estão bem? Quando eu chegar assim, senhoras e senhores, vocês estão bem? Vocês aí, o grupo de alunos, vão dizer sim. Nós estamos bem. Perfeito? Memoriza essas regras, anota no papel. Elas vão se tornar mais fáceis. Eu prometo isso pra você. Tá bom? Agora, se, né? Se eu chego na sala de aula, eu estou lá com vocês. E aí, eu pergunto, olá, nós, nós estamos no Brasil? O natural é que você responda, sim, professor, nós estamos. Tá bom? O fato aí é, o importante é o sujeito, é o pronome pessoal. Nós, nós estamos em sala de aula? Sim, professor, nós estamos. Nós estamos bem hoje? Sim, professor, nós estamos. Tá certo? Agora, se me vem um grupo de passageiros, passageiros, e eles falam assim, com licença, nós aqui desse grupo, nós estamos neste voo? E aí, eu vou falar pra eles, sim, senhores passageiros, vocês estão neste voo, sim. Sim, ou seja, a pergunta teve nós, nós estamos nesse voo? A, we? E eu falei pros passageiros, olha, passageiro, yes, you are. Agora, quando eu perguntei pra vocês, alunos, alunos, nós estamos no Brasil? Vocês disseram, sim, nós estamos no Brasil, professor. Ou seja, não alternou, porque eu faço parte do grupo, porque eu tô perguntando isso para o meu próprio grupo. Eu tô no grupo. Agora, se me vem um grupo de passageiros, e me pergunta, com licença, nós estamos nesse voo? Nós estamos no acento certo? Eu vou dizer, olha, vocês estão no acento certo, sim. Se eles estiverem no acento errado, não, vocês não estão no acento certo. Vocês estão naquele outro acento ali. Eu tenho certeza que tá ficando mais claro pra você. Essa tabela é o ouro, ela tem que estar com você em todos os tempos. E se você quer ver mais, lá no canal da Safety, né, lá no canal do YouTube tem mais material. Mas aqui na plataforma eu vou te falar. Tem mais coisas chegando aí. Só esse arquivo aqui são 17 páginas. Então, qual é a regra, pessoal? A regra é o seguinte. Muito cuidado, né, quem é o pronome pessoal, quem é o sujeito que tá fazendo a pergunta. Você vai ter que saber interpretar os sujeitos. Tá certo? Então, quando a pergunta tem am I, a resposta vai ter que ter you are ou you are not. e quando for uma pergunta com WH, what am I, a mesma coisa. Essa regra vale pra coluna 3 e pra coluna 4. Tá bom? Por exemplo, isso aí é um passageiro. Ele tá perguntando, Oi, eu todo voo certo? Sim, você tá. Oi, qual é o meu acento? Seu acento é este aqui. Tá bom? Quem sou eu? Você é um passageiro. Tem que ter essa alternada aí. E, quando eu tenho perguntas com you ou w, né, ou com wh, ou da terceira coluna, ou da quarta coluna. Então, a pergunta com you, ela tem duas possibilidades. Ou ela volta pro I, no caso eu tô falando com uma pessoa só, ou ela vai pro we. No caso, eu tô perguntando, Vocês estudaram? Sim, nós estudamos. Vocês são brasileiros? Sim, nós somos brasileiros. Vocês estão estudando no final de semana? Sim, nós estamos estudando no final de semana. Agora, se a pergunta tem o I, ela também tem duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? Ou, eu tô fazendo uma pergunta para o grupo em qual eu tô inserido. Tá bom? Esse we, ele vai dar a resposta we caso eu esteja no grupo. Eu tô conversando com vocês e a gente tá no mesmo grupo. Eu não tô isolando vocês. Agora, se eu tiver isolando vocês, né, e se, digamos assim, vocês querem fazer uma pergunta pra mim sobre vocês aí. Professor, nós estamos indo bem? E aí, eu vou falar pra você. Sim, vocês estão. Eu vou usar o you plural. Vou repetir. Todos nós somos brasileiros? Sim, nós somos. É o primeiro caso ali. Agora, quando vocês perguntam, Professor, nós estamos no caminho certo? Eu vou dizer, sim, vocês estão. Nós somos bons alunos? Sim, vocês são bons alunos. Ok? Dá uma lida quantas vezes for necessário pra você entender essa matéria. E já, já eu volto pra gente botar em prática perguntas e respostas. Agora, vai selar mais ainda essa explicação. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Continua confiando no processo. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí